Vamos tirar nossas dúvidas sobre salário e maternidade. Doutora Patrícia Evangelista tá com a gente, aproveite pra mandar suas perguntas, porque parece que é simples, mas nada nessa vida é tão simples assim, né? É, nada é tão simples, mas o salário e maternidade hoje é um benefício muito importante, né? Porque hoje ele também é estendido não só pra mulher que gera um filho, como também pras pessoas que adotam, inclusive as pessoas, os casais homossexuais têm direito à adoção, né? Então, por isso que é um benefício que é tão importante a gente falar, porque tem mudado muito a legislação com relação a isso. E tem muita gente que não sabe que tem direito, ou que forma que vai fazer valer esse direito também, né? Exatamente. Vamos pra primeira dúvida, gente? Na Mariana, como faz pra conseguir o salário e maternidade em caso de aborto espontâneo? É verdade que nesse caso eu tenho direito? Sim, tenho direito. A pessoa tem que fazer a prova, é claro que ela tava grávida, né? E um atestado médico que comprova que ocorreu o aborto, até porque muitas vezes quando ocorre o aborto espontâneo, às vezes a mulher precisa ser submetida a determinados procedimentos, tipo uma curetagem, alguma coisa do tipo, e aí ela pega esse atestado médico e ela faz jus ao recebimento de 14 dias, que é a mesma coisa que duas semanas de benefício, pra poder se restabelecer diante dessa perda e voltar às suas atividades normais. E esses 14 dias, baseados no salário dela ou no salário mínimo? No salário dela. No salário dela, né? Se for empregada, remuneração integral. Tá. Vamos ver mais uma. Joana, adotei uma criança de um ano de idade, tem o direito ao salário e maternidade? Tem. Tem, né? Então, como eu falei no início, então o salário e maternidade, ele foi estendido, porque por que existe o salário e maternidade? A ideia é de adaptar a criança ao mundo novo, né? Então, em função disso, é que tanto a mãe que gera o filho, como a mãe que adota, ela também tem o direito disso. A única diferença é quando eu gero um filho, eu tenho o direito a 120 dias de salário e maternidade integral. 120 dias. Eu fico em casa e continuo recebendo. Continuo recebendo, exatamente. Já a mãe que adota um filho, se for mais de um ano, até um ano, ela recebe 120 dias. Se for de um ano a quatro anos, 60 dias. E de quatro a oito, 30 dias. Então, é reduzido meio a meio, né? Até que se você adota uma criança superior a oito anos, você já não faz jus ao salário e maternidade. O que não é justo, porque nessa época é uma época mais difícil até de adaptação. É, na verdade, eu acho que a adaptação, independente da idade, é sempre difícil. Principalmente de uma adoção, né? Então, numa adoção com uma criança de oito, dez, doze anos... Que já está prestes a chegar à adolescência. É, uma pré-adolescência. Sim, uma pré-delocência. Esse momento seria importante para criar um laço afetivo muito maior, né? Não acho que seja muito justa, mas enfim, a gente precisa explicar aqui o que está na lei, né? Vamos ver a Joana já foi. Fernanda, estou grávida de oito meses. Em que data posso solicitar meu salário e maternidade no INSS? Então, vamos lá. A lei fala o seguinte, você pode solicitar até vinte e oito dias antes do parto, né? Ou até noventa e um dias pós-parto, que dá os cento e vinte dias. Mas veja bem, se a mulher está se sentindo bem, consegue trabalhar, ela pode ter o filho depois da entrada no salário e maternidade, não tem problema nenhum. Mas se ela não estiver bem, ela vai ter que pedir um atestado solicitando, né? Porque assim, quando a criança nasce, eu já tenho a certidão de nascimento para comprovar. Enquanto a criança não nasce, ela vai precisar de um atestado, realmente informando que ela já precisa sair do trabalho para poder já se preparar para ser mãe, entendeu? Vamos ver mais uma. Cristina, posso prorrogar meu salário e maternidade para seis meses? Então, aí o que está. A gente não pode misturar a legislação previdenciária com a legislação trabalhista, né? São coisas distintas. Distintas. O INSS só paga cento e vinte dias. São quatro meses, né? A empresa pode estender mais dois meses, né? E conceder o benefício por até seis meses. Mas aí, esses dois meses extra é a conta e risco do próprio empregador. E não do INSS. E não do INSS. O INSS paga apenas e tão somente os cento e vinte dias. Mas, uma explicação importante, quando a pessoa é empregada, quem paga, se for uma empresa que não é microempresa, quem paga é a própria empresa, não é o INSS. Então, quando eu sou empregada comum, estou registrada numa empresa normal que não é microempresa, eu não solicito salário e maternidade no INSS. Eu solicito salário e maternidade na empresa, a empresa efetua o pagamento e depois ela pede a compensação nos tributos que ela tem que pagar no INSS. Agora, pode-se juntar esses meses todos de salário e maternidade com férias e esticar mais um mês? Pode, pode sim. Aí ela consegue porque é um direito trabalhista garantido. Já é um direito adquirido dela, independente do salário e maternidade, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Maria, acabei de adotar um casal de crianças que são irmãos. Tenho direito a receber dois salários de maternidade? Volto. Agora, Patrícia Evangelista, vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida que surgiu da Maria. Ah, aquela lá. Acabei de adotar um casal de crianças que são irmãos. Tenho direito a receber dois salários de maternidade? Não. Não, né? Só tenho direito a receber um único, mas assim, como pode ser que as crianças tenham idade diferenciadas, pode optar pelo que for mais estendido. Então, por exemplo, adotou uma criança de oito meses e uma de três, teria direito a receber em um 120 dias e no outro 60 dias. E aí, nesse caso, eles acabam estendendo para a criança que é menor de idade, ou seja, que tem menos idade. E que vai dar mais tempo para essa mãe ficar junto com vocês, né? Exatamente. Vamos ver mais um. Meire, sou empregada de uma empresa há mais de cinco anos e recebo salário mensal de dois mil reais. Estou com minha artesiazária prevista para o dia 25 de outubro. Quanto irei receber de benefício? Amanhã. Já vai ter neném e a mamãe. Boa sorte para ela, né? Quer dizer, quanto que ela vai receber de benefício? Ela vai receber a remuneração integral dela. Os dois mil. Os dois mil reais. E a empresa que vai pagar. É a empresa que vai efetuar o pagamento e depois ela pede a compensação nas contribuições sociais sobre a folha de salários, a folha de pagamentos dos funcionários, posteriormente. Tá bom. Então, Meire, como diria... Não precisa ir no INSS. Não. É a empresa que tem que pagar. E bom momento para você. Bom parto, né? Com certeza. Vamos ver mais uma. Ronaldo, sou homossexual e vivo em união estável com meu companheiro há 10 anos. Estamos em processo de adoção. Então, quando conseguir adotar meu filho, tem o direito a receber o salário maternidade? Coisa legal. Tem sim. Tem, né? Tem, porque o direito ao recebimento do salário maternidade independe se é homem ou mulher. Inicialmente, quando era um benefício só para quem gerava uma vida, é claro que o homem não tinha direito. Mas agora... Em função hoje de adoção ser permitida por uma única pessoa, por casais do mesmo sexo e estar estendido a tantas pessoas, ele tem direito a receber com certeza. O valor do salário maternidade, dependendo da criança que ele adotar e da idade, qual o período, né? Lembrando, de até um ano, 120 dias. De um a quatro, 60 dias. E de quatro a oito, 30 dias. Muito bom. Pois, conta para a gente, Ronaldo, quando se adotar, se vocês adotarem aí a criança. Vamos ver mais uma? Karen, sou enfermeira, estou grávida e possuo dois empregos. Como fica a questão do meu salário maternidade? Boa. Nesse caso, vai receber os dois. Porque são duas empresas distintas, né? E duas contribuições também feitas. As fontes de custeio também são distintas, porque ela contribui para uma empresa e contribui para a outra, né? Então, ela recebe das duas. Ela recebe das duas. Nesse caso, pode acumular. O que não pode é quando adota dois filhos, aí tem que optar pelo tempo mais vantajoso. Mas dois empregos registrados, pode. Ou, por exemplo, eu trabalho como empregada em um. E sou advogada, presto serviço para uma pessoa física. Então, eu sou autônoma e empregada ao mesmo tempo. Eu posso solicitar o benefício nas duas fontes, como empregada e como autônoma. Vamos ver a última? Laura, sou aposentada, mas retornei à minha atividade. Estou em processo de adoção para adotar uma criança. Tem o direito a receber o salário maternidade? Tem direito. Tem? Tem, porque o salário maternidade, ele pode ser cumulativo com a aposentadoria normal, né? Agora, benefício por incapacidade, não. Então, se, por exemplo, eu estiver em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, aí não pode acumular. Tanto que eu quero deixar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Por exemplo, quando uma mulher está gestante, ela está tendo problemas na gestação, ela pode dar entrada no auxílio-doença, ficar afastada para tratamento, né? E vamos supor que ela está em auxílio-doença e vai ter o filho logo depois. Não tem nenhum problema. Ela solicita a baixa do auxílio-doença e já dá entrada no salário maternidade. Mas tem que dar baixa... Tem que dar baixa, porque não pode receber cumulativamente. E outra dica também muito importante. O salário maternidade vale como tempo de contribuição para a futura aposentadoria. Então, porque quando você vai receber o salário maternidade, ele tem um desconto. Você não vai receber o valor integral, ele tem um desconto. E esse desconto é como se você estivesse contribuindo para a Previdência Social. Que bom. Olha, lembrar, gente, que as nossas leis mudam tanto. Não tanto quanto a gente gostaria, mas mudam bastante. Às vezes são melhores, às vezes nem tanto. Mas então... No que diz respeito à reforma da Previdência, sempre ir para pior ultimamente. É só passo para trás. Mas enfim, por isso a gente tem que estar cada dia mais bem informado. Então, busque sempre o auxílio de um advogado. Tem muita gente que fica falando, ah, eu acho que vou me aposentar, já está na minha hora. Não ache, vai buscar um advogado, tenha certeza das coisas. Exato. Antes de dar entrada, verifica se o seu tempo é realmente aquele. De contribuição correta. Faça a sua simulação do valor do benefício para ter certeza de quanto você vai oferir, se você se aposentar, se vale a pena. Enfim, vale muito a pena realmente estar com um bom profissional, né? E olha, tire da sua mente que advogado é só custo. Porque na verdade ele te traz a solução para um problema que muitas vezes você nem imagina que você tem. E uma coisa que eu acho, eu sempre falo isso, mas é importante repetir, que o advogado bom na área previdenciária, especialista geralmente, são pessoas que trabalham êxito, ou seja, eles ganham após a concessão do benefício, após o êxito da ação judicial. Então, o bom profissional é aquele que não pede valor antecipado, tá? Tomar cuidado com esses profissionais que solicitam pagamento antes. E depois que vão te amarrando por anos, não te dão resultado nenhum. Exatamente. Olha, vou passar os contatos da doutora Patrícia Evangelista, que é advogada especialista em previdência. É o sosprevidenciario.com.br sosprevidenciario.com.br Pode mandar suas dúvidas e não deixe fazer valer os seus direitos. E tem dúvida, um advogado vai ser o seu melhor, mas o seu melhor auxiliador. E não o vizinho, o amigo, o parente, porque eles não estudaram advocacia, não é verdade? Com certeza. E mais, tem que ficar se atualizando toda hora. Toda hora, exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço por essa oportunidade.